As viagens de ônibus, elas começaram a voltar ao normal, a um ritmo até bem considerado. Só que algumas adaptações precisaram ser feitas nesses grandes ônibus, nas rodoviárias, para garantir a segurança dos passageiros. E a garantia é exatamente essa, a viagem de ônibus está segura. Vamos dar uma olhada. Com o retorno gradual das atividades, depois do período mais crítico da pandemia, as viagens de ônibus estão ganhando mais passageiros. É o caso da Regiane, que pela primeira vez no ano decidiu viajar. Mudou bastante, as cortinas, o álcool em gel, todo mundo certinho de máscara. Que nem a moça mesmo, passou limpando todos, esterilizando todos com álcool em gel. É, as coisas precisaram mudar também dentro dos veículos para garantir os protocolos de segurança contra o coronavírus. Nesta empresa de transporte rodoviário, as medidas protetivas vão dos pés à cabeça. Desde a higienização dos calçados e medição de temperatura dos passageiros, até essas cortinas de proteção entre as poltronas. Agora, colocar as cortinas aqui já deu mais segurança, né? Então, acho que é mais tranquilo para viajar, viaja bem mais com segurança. Se bem que no caso do seu João e da esposa, a separação não se faz necessária. Nós que já convivemos juntos mesmo, né? Então, se nós... não depende nós fechar aqui. As cortinas são lavadas e esterilizadas a cada viagem. Mas esses cuidados com a limpeza não são padronizados. Segundo pessoas que viajam com frequência, como a Sueli, algumas viações deixam a desejar. Eu vim em Ponta Grossa quando o ônibus parou da vez passada, os passageiros desceram e eles mediram a temperatura. Mas aqui, pelo menos comigo, nunca mediram. É uma preocupação grande, mas manter a máscara o tempo todo, se cuidar, álcool gel e fazer o quê, né? A vida tem que continuar. Em caso de descumprimento das regras pelas empresas de transporte, ou até mesmo para tirar dúvidas, o passageiro pode entrar em contato com a ouvidoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres por meio de ligação gratuita para o número 166. É isso, nós vamos ter que nos adaptar. São essas adaptações. A partir de agora, vai ser sempre assim.